FALA MUNAZUNYYOUTUBE MAISISIMO CANAL GALERA JOGANDO AQUI FRIE FIRE BORA ENTÃO GALERA VAMO AQUI NU NO DA ESQUENTADA AQUI NO CONTU SQUAD TÃO NÉ FALA MUNAZUNYI É E JO ME MATO DE PRIMEIRO AQUI GALERA . . . . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?